Presidente da República, condecorre o Embaixador Correia do Sul, Mai, Timor-Leste. Presidente da República, Zé Ramazorta, Terça-Né, condecorre o Embaixador de República, Correia do Sul, Timor-Leste, rogerão medalha, Ordem Timor-Leste. Afinsimo, condecoração diplomata Correia do Sul, ato agradece para o Presidente da República no povo Timor-Leste, Tambabele Simunia, ou de ala unemissão de Timor-Leste, Torremata. Presidente da República, Zé Ramazorta, Terça-Né, condecorre o Embaixador de República. Presidente da República, Zé Ramazorta, Terça-Né, comencem aoтобio. Presidente da República, Zé Ramazorta, Terça-Né, comencem ao mundo inteiro, comentele aosuguai. Presidente da República, Timor-Leste, comencem ao mundo inteiro. Presidente da República, Zé Ramazorta, Terça-Né, interesse do Sul, Atos, Aiccón, comencem ao mundo inteiro. Para o futuro, a República, Zé Ramazorta e o Paraná de Integración, para o desenvolvimento Timor-Leste. Então, hoje temos relação com a reforça de que estão e terem amizade para o futuro daquele dia. A Coreia nos mostra a República Democrática Timor-Leste sempre que a situação saiba de dentro. Embaixador Asim Halao Nknar, o embaixador de Coreia-Sul-Leste, desde de janeiro, tem a reação do Rio Aronês Centro, e em mandato o apoio à ONU Timor-Leste e a educação, saúde e capacitação no emprego. E a Loro Anessas e Ficazes Civil Zezunha Gomes representa o Presidente da República, com decora a medalha de mérito no certificado reconhecimento para o capitão Carlos Isidoro de Jesus Batista, Guarda Nacional da República, com a gênera de Portugal. E há tempo que leva, comando a Polícia Nacional do Timor-Leste, já estou pedindo, mas é a presidência da República, candidato na entola, coronel Nairua, com o capitão Ida, que é uma recomendação, comando geral Pentele, mas a presidência, para ter reconhecimento. Mas depois da proposta, com a presidência, o capitão Carlos Isidoro, de Jesus Batista durante Nair, apoio à Unidade Especial Polícia e a área de formação no capacitação. Com decoração, o embaixador Correia do Sul, o capitão Carlos Nair, no reconhecimento, o Estado Timor-Leste, para ser a minha contribuição para o Timor-Leste. Romaldo Neves, Agustin da Costa, Gêmen.